Eu sou história toda nova geração 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 No segundo a sexta, esporro da escola Sabadaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola Sabadaba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola Dance com a tranca, dance com a emoção Eu sou história toda nova geração Dance com a tranca, eu dance com a emoção Eu sou história toda nova geração Dance com a tranca, eu sou história toda nova geração Eu sou história toda nova geração Eu sou história toda nova geração Eu sou o dono da 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 nova geração No segundo a sexta, esporro da escola Saba, saba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola Saba, saba de domingo, eu solto o pipi e jogo bola Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o dono da nova geração Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o dono da nova geração 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 Eu sou o dono da força A atual geração Eu sou o Hitora da nova 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 geração